É difícil expressar É difícil definir Sobre um Deus que me faz muito feliz Sobre um Deus que me faz muito feliz Quando Ele opera Eu fico a imaginar Que esse Deus pode me amar Porque Ele tem o poder Para curar Se Ele prometeu Que não vai nos deixar Eu te agradeço, meu Deus Por ter me escolhido Pois o Senhor És meu amigo Obrigado por não me deixar Eu vacilar Eu te agradeço, meu Deus Por ter me escolhido Pois o Senhor És meu amigo Obrigado por não me deixar Vacilar É difícil expressar É difícil definir Sobre um Deus que me faz muito feliz Sobre um Deus que me faz muito feliz Quando Ele opera Eu fico a imaginar O quanto esse Deus pode me amar Porque Ele tem o poder Para curar Se Ele prometeu Que não vai nos deixar Eu te agradeço, meu Deus Por ter me escolhido Pois o Senhor Pois o Senhor És meu amigo Cuidado por não me deixar Vacilar Eu te agradeço, meu Deus Por ter me escolhido Pois o Senhor Pois o Senhor Pois o Senhor És meu amigo Obrigado por não me deixar Vacilar Eu te agradeço, meu Deus Por ter me escolhido Pois o Senhor Pois o Senhor Pois o Senhor És meu amigo És meu amigo Obrigado por não me deixar Vacilar 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 Amém.